Dados do projeto Intermeios, que avalia o volume de investimentos em publicidade no Brasil, apontou um crescimento de mais de 6% no setor em 2013. E o mercado anda de olho em um público bem específico, a nova classe C. De olho em um celular, Juvenal foi logo cedo à loja. Viu, gostou e comprou. Já venho decidido, não tomo tempo de vendedura. O segundo mês do ano começou bem para a Edivânia. Hoje, em menos de 10 minutos, foram duas vendas. Que tipo de pessoas vêm comprar, que você percebe? Todos os tipos. O dos mais humildes, os mais simples. A chamada nova classe C é quem mais impulsiona os negócios. São 155 milhões de pessoas, que juntas compram mais do que nações como a Suíça e a Holanda, por exemplo. Se fosse um país, seria o oitavo mais populoso do mundo. O décimo sexto em potencial de consumo. Esse país fictício movimentou no ano passado 1 trilhão 270 bilhões de reais. E dá para entender. As lojas estão cheias de tentações. Mas a tarefa de atrair os consumidores até aqui tem seus truques. As estratégias para vender mais saem de agências como esta. O setor publicitário está cada vez mais preocupado em se adaptar a esse exército de novos clientes. Além de uma comunicação menos rebuscada, as campanhas também se tornaram mais diretas e objetivas. Se você pegar uma comunicação de empresa de telefonia de cinco anos atrás, ela não tinha preocupação de falar com a classe C. Hoje em dia ela fala de preço, ela fala de promoção, ela fala de internet, de venda diária, de pacotes de internet. O foco dos grandes anunciantes mudou e os investimentos estão mais concentrados em comerciais na TV aberta. Mas com o acesso cada vez maior da nova classe média aos computadores, a internet se tornou essencial para o sucesso nas vendas. O bebedor quebrou, estou levando outro para repor o lugar. Dei uma pesquisada pela internet e aqui foi o melhor lugar mesmo. Dei uma pesquisada pela internet e aqui foi o melhor lugar mesmo.